Quem ama abre mão de qualquer coisa Mora na cidade ou no sertão Come caviar ou arroz com feijão Então não vem Com essa desculpinha esfarrapada O amor mora até em casa de taipa Se isso que cê sente fosse amor Você vinha morar no interior Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo Que não reclame das minhas unhas com barro Que respeita onde eu nasci Eu tô querendo alguém Que durma sem ter acondicionado Que não reclame do cantar do galo Se você não é assim Você não é mulher pra mim Quem ama abre mão de qualquer coisa Mora na cidade ou no sertão Come caviar ou arroz com feijão Então não vem Com essa desculpinha esfarrapada O amor mora até em casa de taipa Se isso que cê sente fosse amor Você vinha morar no interior Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo Que não reclame das minhas unhas com barro Que respeita onde eu nasci Eu tô querendo alguém Que durma sem ter acondicionado Que não reclame do cantar do galo Se você não é assim Se você não é assim Você não é mulher pra mim Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo Que não reclame das minhas unhas com barro Que respeita onde eu nasci Eu tô querendo alguém Que durma sem ter acondicionado Que não reclame do cantar do galo Se você não é assim Se você não é assim Você não é mulher pra mim Se você não é assim Você não é mulher pra mim Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo Que não reclame das minhas unhas com barro Que respeita onde eu nasci Eu tô querendo alguém Que galope comigo no cavalo